PILOGRAMIDADE DE FULEGAL Adicionar um novo cão à família pode ser uma perspectiva assustadora. Os altos custos dos alimentos, as despesas com veterinários e a energia dos animais de estimação podem dificultar bastante a posse de um cachorro. Uma família de Washington é prova disso. Depois de adquirir um cachorro, a família percebeu que ele precisava de um pouco mais de trabalho do que esperavam. Mas, quando o estranho comportamento do cão o salvou de um desastre iminente, eles reconsideraram o que pensavam sobre o animal de estimação. Como qualquer criança, Andrew e Clara Davis queriam muito ter um cão de estimação. Para eles, um pouco de responsabilidade extra era um bom preço a pagar por um cão. Seus pais, Nola e Richard, no entanto, não estavam prontos para um cachorro. Isso é, até que eles ouviram sobre um recentemente colocado para adoção, chamado Pat. Richard recordou o dia em que ele e sua esposa trouxeram Pat para casa. Nós enganamos as crianças, disse ele. Nós tínhamos um cachorro escondido no banco de trás e eles não conseguiam ver. Eles estavam olhando para lá. O que é isso? Quando eles finalmente viram o cachorro, eu me acabei de chorar porque estava muito animada, disse a pequena Clara Davis. Andrew e Clara finalmente realizaram seu desejo. Eles estavam exultantes. Enquanto isso, Pat juntou-se à sua nova família, como se sempre tivesse feito parte do clã Davis. Ele se encaixou bem. A família notou, entretanto, que havia uma coisa que Pat desprezava. Ele não gostava de água, disse Andrew. Ele não gostava de entrar na banheira, no banheiro ou de tomar banho. Mas, logo, a água era a menor das preocupações de Pat. Como os filhotes são propensos a fazer, Pat cresceu e cresceu e cresceu. Enquanto ele continuava a crescer, a matriarca Nola começou a se preocupar. Quão grande era esse pequeno cachorro? Quando o pet começou a crescer, percebemos que talvez tivéssemos cometido um erro. Ia ser um cão grande em uma casa muito pequena. Andrew lamentou também. Não tínhamos um quintal grande, disse ele. Nós realmente não tínhamos um lugar para o pet ficar. Então, a família Davis discutiu suas opções, algumas das quais eram devastadoras. Os pais sugeriram doar pet para outra família, que tivesse espaço suficiente para o grande cão correr e gastar sua energia. Uma casa digna de um rei canino. Mas, Andrew recusou. Eu disse não, disse Andrew. Eu disse que iria construir uma cerca ou algo assim. A dedicação do jovem ao cão convenceu Nola e Richard a esperar alguns dias antes de tomar uma decisão final. Dias depois, no entanto, Nola estava relaxando na banheira com o rádio no volume máximo. Ela estava em casa sozinha. Então, ela pulou quando o pet entrou correndo no banheiro, o cômodo que menos gostava na casa. Ainda mais estranho, pet correu para lá com um propósito. Ele afundou os dentes no braço de Nola. Será que o cachorro ficou sabendo do plano da família para expulsá-lo? Logo, porém, Nola percebeu que pet não a estava mordendo. Mas, puxando-a, ele queria mostrar-lhe algo. Ela saiu da banheira, pegou um roupão e se preparou para expulsar pet. Mas, então, ela viu fumaça. Ela abriu a porta do banheiro e viu a casa engolida pelas chamas. Pior, ao abrir a porta, sugou o fogo para o banheiro, incendiando o local também. Pet e Nola estavam cercados pelo fogo. Cegado pela fumaça, Pet levou Nola através da casa em chamas com a habilidade de um bombeiro, virando-se de vez em quando para ter certeza de que ela ainda o seguia. Finalmente, graças ao Pet, ela chegou ao Jardim da Frente. Sem pensar direito, Nola queria correr de volta para casa para pegar as chaves do carro. Mas, Pet bloqueou o caminho e a afastou-a. Ele não ia deixá-la enfrentar esse perigo. Segundos depois, o fogo explodiu das janelas. O fogo, causado por um curto circuito, queimou tudo que a família Davis possuía. Mas, não Lola e, certamente, também não o Pet. E o cachorro sabia que ele tinha sido o herói. Ele estava andando orgulhoso, disse Clara. Tipo, ó, eu sou um bom cachorro. Ele sabia, ele fazia alguma coisa e toda vez que você dava a ele um presente, ele dizia, eu fiz isso e agora recebo toda a atenção. Mas, eles deveriam ou não se desfazer de Pet. Bem, Nola e Richard tiveram uma resposta fácil para esse dilema. A família comprou uma nova casa em Montana. Uma com um quintal que Pet poderia desfrutar. Se essa história não te convenceu de quão incríveis são os cães, não sei o que pode. As informações são de Boredom Terapi. Imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! 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 Obrigado!